Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, tá certo? Bom galera, eu vou ensinar vocês como, opa, ia cair na hora, ensinar vocês como aliar as bocas do fogão eletrolux, desse fogão novo, tá certo? Estou preparando aqui, quase que levou uma queda, encostei aqui no sofá, quase que caiu, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês em tempo real, tá certo? Fogão eletrolux como aliar, tá certo? Vamos preparar aqui, você pegar uma bucha amarela, fazer aqui a limpeza do fogão eletrolux e passar passo a passo a vocês, ensinar vocês como aliar as bocas, fazer a limpeza do fogão eletrolux, tá certo? Nossa transmissão ao vivo para todo o Brasil e o mundo aqui pelo canal, Adriano Araújo, que Deus abençoe cada um de vocês, que sejam todos bem-vindos ao nosso canal, estamos nessa live aqui ao vivo, vou mostrar para vocês passo a passo com muito amor e carinho, tá certo? Para vocês aí fazerem em casa também, tá certo? Ali a boca, tirar esse amarelo das bocas, tá certo? Vou ensinar para vocês como tirar e deixar tudo limpinho, né? Tem um vídeo que já tem 250 mil visualizações ensinando como ligar o forno, né? Expliquei para vocês, tudo direitinho agora, eu vou mostrar para vocês passo a passo como aliar, tá certo? Deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui a câmera, virei aqui a câmera, tá certo? Aí eu vou mostrar para vocês passo a passo, tá certo? Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo aqui por esse tutorial, tá certo? Vou ensinar a vocês como aliar as bocas, né? Não sei se a internet está boa, deixa eu ver se a internet está boa. Eu acho que ela deve estar ruim a internet, viu? Como é que está chegando, galera? O áudio e a imagem, está chegando legal? Está chegando bom a imagem? Como é que está a transmissão? Se não der para fazer no ao vivo, eu vou fazer no gravado, tá certo? Para aparentemente, eu acho que a internet deve estar ruim, né? Deixa eu ver aqui a nossa transmissão. Ao vivo está ruim, galera. Está ruim, galera, a transmissão? Porque se tiver ruim, eu encerro a live fácil do gravado, se tiver ruim. Porque aqui não quer carregar? Na televisão, eu estou tentando aqui carregar. Para a gente fazer no ao vivo. E parece que não quer ir. Se não der certo no ao vivo, a gente faz no gravado mesmo. Está certo? Eu acho que a internet deve estar ruim, porque não está carregando. Deve estar ruim mesmo, viu, galera? Está ruim. Está ruim a internet. Vou encerrar e vou fazer no gravado. Aqui na televisão, não está carregando. Eu estou testando aqui para a gente fazer no ao vivo. E a internet está ruim, parece. Deixa eu ver aqui de novo. Não sei como é que está chegando a transmissão. Está chegando legal, galera, a transmissão? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se vai carregar. Duas pessoas aqui agora. Zero like. Não sei como é que está a conexão. Se está chegando legal ou não. Deixa eu ver aqui. Se não der certo, a gente vai fazendo o gravado mesmo. Vamos ver. Ela não está carregando, não. Eu vou encerrar, galera. E vou apagar a live. E vou fazendo o gravado mesmo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos ver se vai carregar. Eu acho que agora foi. Agora foi, galera. Eu acho que agora foi o sinal. Está certo? Vamos ver aqui a nossa transmissão. Eu acho que agora foi. Eu acho que agora foi, galera. Está funcionando. Está funcionando. Eu vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Ajeitar aqui para a gente começar a fazer esse talento. Está certo? Mostrar para vocês passo a passo como variar direitinho. Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo pelo canal. Adriano Araújo trazendo o tutorial para vocês, está bom? Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Isso parece que agora é o processo deosedence. expands bunu. Tinha nehmen. Eu vou dar a manhã. Você pode aqui para introdução de allesminill, estou em uma coisa maior. Osigo parceiros. E eu vou mostrar para você só, olhou. vivo para todo o brasil e o mundo tá bom mostrar pra vocês passo a passo não sei como é que está a conexão né só tem uma pessoa online agora vou posicionar aqui e mostrar pra vocês passo a passo tá certo mostrar direitinho aqui ó como arear e deixar deixar as bocas brilhando tá certo vou posicionar aqui que tá bom tá certo já mostrei vou arear elas vai deixar elas brilhando tá vendo como é aquela tal o arear e mostrar pra vocês passo a passo tá certo daquele talento maravilhoso aí vou limpar ele é de vidro então do lado de vidro você vai passar essa parte aqui amarelo no vidro tá certo você não passa essa vez não você passa essa amarela aqui aí você vem com um pouquinho d'água não tem como o seu sozinho tô gravando aqui aí eu montar molhada você faz isso aqui ó molha a bruxa e vai passar e vai passando para secar você passa um pano de algodão tá certo para tirar o excesso tá bom eu vou mostrar aqui passo a passo para vocês né não tem como aqui registrado é direitinho mostrar para vocês porque a montar molhada e eu tô sozinho tá certo aí você vem aqui é e deixa eu ver se dá para mostrar vamos lá e vou mostrar como arear e limpar direitinho você vem aqui ó com esse lado aqui amarelo você vem passa com ela aqui com um pouquinho detergente úmido tá vendo aí depois eu vou mostrar a ariana as bocas direitinho você colocou deixa ela úmida põe um pouquinho de detergente e vem passando esse aqui é o fogão eletrolux de vidro a parte dele a tela dele é de vidro tá vendo e estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo pelo canal Adriana Araújo mostrando passo a passo como limpar aqui o fogão eletrolux aí você terminou de passar aí você vem com esse pano amarelo aqui ó de ó ó ó você vem aqui ó ó se eu vem tirou o excesso e eu passar aqui uma água tô lavando aqui ele tá vendo, tô secando ele aqui aí secou deixou ele sequinho deixou ele sequinho, aí você vem e passa passa tirando o excesso tá vendo aí depois quando você terminar aí você passa um pano seco pra secar o vidro, que ele é de vidro tá certo e você não pode nesse vidro você não pode como é que se diz jogar nada em cima e aí você pode quebrar o vidro tá certo simples e fácil vem comigo e vem aprender a fazer a limpeza no fogão ó tem um vídeo que eu postei que já tá com quase 300 mil visualizações como ligar o forno e agora ensinando a vocês como limpar e arear tá vendo tá vendo ao vivo em tempo real tá certo aqui ó e aí galera, vocês já foram voltar? eu fui voltar resolver algumas coisas vocês voltaram? aí ó tá vendo? você tira o sabão depois que você limpar depois você vem com o pano seco tá vendo? não é difícil não galera tá vendo? tá vendo como ele ficou limpinho deixa eu limpar aqui limpando aqui ó aí depois eu venho com o pano seco pra secar vou pegar aqui o pano um pano seco aí você pode pegar um pano desse aqui ó não é difícil não aí vem aqui ó seca ele vem secando tá vendo? tá secando porque ele é vidro ó vem secando ele ó tá vendo como ele tá secando? vai ficar brilhando deixa ele brilhando aqui ele tá secando e aqui ele tá aqui ó certo? não é nada difícil não é difícil não galera ó ele tá secando tá vendo? como é que ele tá? ficando sequinho aí daqui a pouco limpa as bocas né? ali as bocas tá vendo? como ele tá ele tá ficando sequinho aí ele vai secando vai ficando sequinho aqui aqui ele é vidro é fácil galera não é difícil não não é difícil não tá vendo? não tem segredo fogão eletrolux como limpar ele de vidro né? que ele é de vidro dando aquele maior talento ele é um pouco trabalhoso pra limpar ele é vidro e vidro embaça muito tá vendo? aí ele deixa ele aqui assim ó tá vendo como ele ficou brilhando? tá brilhando fica um pouco manchado mas tem um pouco de paciência aí você vai passando pano seco ele vai ficando brilhando tá certo? e agora eu vou pras bocas ali as bocas tá certo? agora eu vou variar ela aqui e aqui vai ficar brilhando fica conectado aí que eu vou mostrar pra vocês eu agora vou variar e vou mostrar pra vocês tá certo? se liga aí hein? pegar aqui o bombrinho parece que não vai ter bombrinho só foi um bombrinho tá cheio aí você pega um bombrinho pro detergente pega a buchinha dessa aqui também ó pra ajudar na hora da esfregação e vamos que vamos deixar brilhando deixar brilhando deixar mil graus aí você vem aqui e faz isso aqui o detergente e aí só ariana tá bom? deixa aqui aí passa um pouquinho de água só fazer isso aqui ó ó é não ariana ó e aí sai tudo tem que colocar bastante força para variar ó já tá dando brilho tá ficando brilhando ao vivo ao vivo ao vivo para todo o Brasil e o mundo pelo canal Adriana Araújo tá certo? aqui ó ó ó é você chega assim nas brechas faz isso aqui ó fica brilhando ó vamos ver vamos ver aqui agora vamos ver como é que ficou a diferença como já ficou ó brilhando agora você tem que ficar para colocar força viu colocar bastante força vai ficar tininho fica brilhando tem que aí dar certo tá show de bola passando de novo pronto ficou limpa aí agora eu vou dar aí a outra tá certo? como é que tá ó como é que tá ó tá vendo? vai ficar tininho brilhando faça isso também tá certo? seu fogão eletrolux esse fogão preto de vidro suja muito ele fica muito sujo ó mostrando para vocês ó tá mudando tá dando a diferença boa pareia mesmo só com o bombril e bombril galera não pode passar no vidro não o bombril pareia bem fregando bem aí fica pequeno olha aqui agora ó já deu a diferença boa já deu a diferença boa mas vai ficar vai ficar brilhando e lindo fregando de novo fregando de novo é simples galera simples e fácil né não tem dificuldade essa pessoa foi imunda suja que não gosta de arear de arear as bocas do seu fogão e esse fogão eletrolux é bom viu cozinha rápido não demora para cozinhar não demora para cozinhar olha já está brilhando já está tenhendo no brilho essa aqui é outra boca são quatro bocas vai ficar brilhando nos trinques vai ficar show de bola olha você tem que cuidar né galera tem que cuidar do fogão tem que dar o maior talento não sei se o youtube está recomendando eu acho que não só tem uma pessoa a live não é duas pessoas chegando agora não sei se ele está recomendando a nossa live não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo mas gostando ou não estou fazendo não gostaram não estou fazendo o vídeo vai que fregar bem para ficar brilhando pequeno pequeno está show de bola daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado pegando aqui nas bocas faz isso aqui até dentro você tem que fazer isso aqui para ficar brilhando também dentro dos buracos olha a diferença está brilhando tem é fácil é fácil para enfregar aqui essa aqui é uma prata tem as pretas também variar show de bola aí aqui mostrando aqui para vocês vai deixando seu like galera vai deixando também seu nome sua cidade que eu vou mandar um alô com muito amor e carinho tá certo vai compartilhando e vai fortalecendo nosso canal Adriano Araújo que também traz tutorial também traz notícia tutorial como também aprender as coisas né a gente traz nosso canal Adriano Araújo com muito amor e carinho olha como é que tá ficando brilhando tá no brilho show de bola estamos ao vivo para todo o Brasil e muito em nosso canal Adriano Araújo tá certo usando aqui esse maior talento clarear as bocas do fogão Eletrolux não é difícil não galera é só querer limpar que dá certo fazer do jeito que eu tô ensinando para vocês dá certo aí tem ninho agora eu vou arear as pretas as pretas não estão limpas não estão muito sujas assim não mas eu vou arear não é difícil não é só querer e fazer que dá certo aí ó as pretas tá tá limpo tá vendo tá muito suja não mas eu vou arear assim mesmo você me faz isso aqui ó um bobril detergente show de bola e aí só ia dar certo mostrando para vocês passo a passo as pretas também ó limpinha limpinha aí aí depois você vem e seca pega um pano seca elas aí liga o fogão deixando um pouquinho ligado umas quatro bocas para elas poderem secarem né dar uma secagem a secagem fica show de bola lá não sei se você está gostando do vídeo mas é bom sempre passar para vocês ensinar a fazer as coisas domésticas também né para quem não sabe eu ensino para vocês certo agora pequenininha essa aqui e depois tem as grelhas fácil 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 doce doce como mel aí frega assim frega ó tá vendo aí agora as grelhas as grelhas eu vou com a bucha ó ó ó ó É difícil não, tá vendo? Você é com isso aqui, ó, doce, doce como melo, faço tudo, galera, faço comida, venho de casa, lavo roupa, não é difícil não, é só querer fazer que dá tudo certo, só querer que dá tudo certo, você vai pegar a bucha e fregar bem forte assim, ó, bem forte aí, dá certo, aí fica doce, doce como mel, pronto, aqui é a última, aí depois, galera, que eu, que eu arear tudo, aí eu vou secar elas, secar elas, aí depois, depois é só secar e, pegar o fogo, fogo, pra dar a esquentada, pra tirar a umidade, aí fica doce, doce como mel, pronto, terminei de arear, agora eu vou secar, é fácil, pego um pano aqui, ó, vem secando, Vem secando, secando, pronto, aí eu vou passar pra oco, sem valor, aí eu vou deixar aqui, aí vem pra outro, ó, tá vendo? seco, secando na outra, simples e simples, simples, doce, doce como mel, não tem erro, não tem segredo, tá vendo? tá vendo? E aí vem. Tá vendo? não tem segredo, não tem mistério secou? aí vem pra outra agora essas aqui agora eu vou secar aí chega tá brilhando então não tem segredo galera não tem segredo não é só seguir os passo a passo direitinho assistir o vídeo até o final que você vai desenrolar também, tá certo? vai desenrolar passando aqui pra outra secar passo a passo não tem erro não aí ó brilhando speaking in dia Brilhant-brilhant A outra No brilho Agora as pretas As pretas eu vou pegar Deixa eu ver aqui Vou fazer um pedacinho desse pano aqui Agora as pretas As pretas você faz assim Secando direitinho Secou Aí ó, sequinha Seca Seca Não tem erro galera Não tem segredo de jeito nenhum Tá vendo? Tá aí ó Sequinho Agora eu vou colocar Vou deixar No fogar agora as bocas Vou mostrar pra vocês Passo a passo Tá certo direitinho como ficou ó Show de bola Não tem direito de jeito nenhum Tá certo? Simples e fácil Pronto agora eu vou pegar aqui as bocas E vou colocar E vou mostrar pra vocês direitinho Aí ó Tá brilhando Tá brilhando Tá aqui ninho Então Então não tem segredo Então não tem segredo Aí ó Não Essa Essa É daqui ó Vamos lá Tá aí Tá brilhando Encaixar Aqui A gente não quer encaixar não Será que tá certo? Tá errado Não sei se essa é daquela Ou essa é dessa Eu acho que essa é dessa Vamos ver aqui Porque tem o tamanho certo galera Tem o tamanho E o encaixe Tá certo Essa daqui é daqui mesmo Aqui é a outra Pronto e agora E agora as pretas Vou colocar as pretas Já tá seca também Que nem eu mostrei pra vocês Tá seca Aí só vem aqui Encaixar Encaixar e fica show de bola Aí ó Limpinho Ariadinho ó Tudo bem organizado Volta Pega lá para dar esquentada dar esquentada, que nem vou fazer aqui agora dar esquentada para tirar o excesso que fica, que não foi seco dar uma ligada nele, para tirar o excesso que não foi julgado então é simples e fácil como areia galera, não tem nada difícil espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixe um comentário, qualquer dúvida deixe um comentário se inscreva no canal, ative o sininho para fortalecer o nosso canal Adriano Araújo, tá certo? tá bom, vou desligar aqui já esquentou agora esquentou para tirar o excesso do enxugamento tá bom vou encerrar e depois a gente volta com azeite no canal Adriano Araújo coloquei o abraço pra gente viver isso aqui, eu vou mandar o dono pra viver e aí